Música Muito obrigado Comparação Musical Visconde de Mauá sendo muito bem aplaudido Aqui na nossa apresentação Maravilhosa da Festa do Peão 2022 Obrigado a nossa presidente Ana Paula Obrigado Ana Paula Obrigado aí a tesoureira Helena Aos regentes Leone César, Alexandre Silva Bernardo César E ainda coordenação e apoio do meu amigo Sebastião e Suzamar Ensaio todas as quintas-feiras Aqui no Colégio Estadual Francisco Antônio Quirino Aqui pertinho da gente Quem quiser é só ir lá Beleza gente? Quem quiser também participar do projeto Manta 10 Projeto super especial É só conversar com os dirigentes